Gente, no vídeo de hoje a gente vai provar essas três novidades da marca Notch, né? Que é a Notch Coal. A gente já mostrou pra vocês a maionese no canal. E hoje a gente vai provar esse Chicken Burger, o Burger e o Notch Chicken, né? Que é frango vegano. Então acompanha esse vídeo que vai ser legal. Oi, gente! Meu nome é Renato. Bem-vindos ao Vlog do Rê. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no início do vídeo, no vídeo de hoje a gente vai provar essas novidades aqui. E pra nós é novidade. Eu acredito que o mercado também. Não posso afirmar porque eu não vi quando foi que lançou. Mas pra gente... Mas continua sendo novidade porque é desse ano. É desse ano, exatamente. A gente já tinha visto esse, né, Cléo? Já. Aqui perto de casa. Daí a gente foi no Big Bom Preço ontem e a gente viu que tem essas outras duas opções, ó. A gente vai mostrar com detalhes. Daí esse daqui e esse rosa era R$18,99, correto? Isso. E esse R$16,90. Só que todos eles estavam com 30% de desconto. No aplicativo. No aplicativo. A gente ativou a promoção. Então saiu... A cinco e pouco. A cinco e pouco pra cada um. Tipo, saiu uns R$13,00, R$12,00. R$13,12, isso. Isso. Então, a gente disse assim, a gente tinha visto esse por R$20,00 e R$21,00. A gente falou, pô, vai sair uns R$12,00 e R$13,00. Vamos aproveitar que a gente quer provar. Que a gente não comeu nenhum dessa marca. E vamos fazer o vídeo mostrando pro pessoal. Então a gente chegou agora em casa, acabou de comprar. A gente foi ontem, comprou hoje. Chegamos agora em casa. E a gente vai preparar eles. Vou colocar no prato, belíssimos. E vou provar pra vocês, tá? Vou pegar aqui a câmera e vou mostrar só os ingredientes dele. Porque eu gosto de mostrar pra vocês os ingredientes e tal. E vou preparar. E a gente vai provar junto. O Cleo vai provar comigo. Então, se você só nesse duvido, a gente vai sentar com calminha e preparar pra vocês. Gente, vocês viram a bagunça aqui da mesa? Porque a gente acabou de chegar da rua, né? E a gente aqui gosta de mostrar as coisas sem ficar arrumando, sem pomposo. Ó, só mostrando aqui pra vocês os ingredientes, ó. Dá uma pausa aí, porque eu não vou ler todos. Porque tem muitos ingredientes, né? Então, esse é um hambúrguer, né? Feito com vários... Ó, não vou ler tudo não, gente. Eu ia ler, mas... Gente, tem até cacau, Cleo. Tu acredita? Tem. Tem até cacau. Olha isso. Pausem aí o vídeo se vocês quiserem ver os ingredientes. Tem cacau em pó no hambúrguer, gente. Fiquei passado. Esse daqui é o quê? Esse é o frango. O frango... Tudo isso é vegano, gente. Ó, pra vocês podem ver. Não tem nada de origem animal, nem carne. Ó, tem várias coisas aqui que tu quer falar? Quero falar. Fala. Mas é uma coisa interessante, porque muita gente que não conhece o veganismo acha que tudo é feito de soja. Não é feito de soja. E nem só de... Como é que se fala? Mato. Dizem que é mato. Só mato. Ah, você acha que as coisas são feitas de alface e de coentro. Isso aqui, ó. Esse é água, proteína de ervilha, óleo de coco, sabe? Tem proteína do arroz. Não tem soja. Isso. Tá vendo? Nesse não tem soja? Não. Nesse daqui eu acho que tem, Cleo. Vamos ver aí nesse. Esse daqui é o chicken que eu dei pro Cleo. Não, o hambúrguer de chicken empanado. E o último é esse daqui que é pra grelhar, ó. É o norte... Esse tem proteína de soja. Esse tem, né? O que é o empanado. E esse daqui é o pra grelhar. Que vai ser tirinhas de frango. As embalagens são bem bonitas. E eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Gente, coloquei aqui em cima pra vocês verem como eles são, ó. São dois... Esse aqui não é empanado. É como se fosse realmente um frango, ó. Um pedaço de frango parece frango. Porque esse é o chicken grelhado. Esse é o empanado. É tipo um hambúrguer empanado. Uma carne empanada. Tipo um nugget grande. E esse daqui é o hambúrguer mesmo. Ó, que parece hambúrguer mesmo, né? Hambúrguer mesmo é ótimo. É, não. Hambúrguer mesmo é no formato de hambúrguer. Porque esse eles falam que é tipo um burger, Cleo. Só que é um empanado, só que tá no formato de burger. Então, como que eu vou fazer? Esses dois eu vou botar na airfryer. Porque eu tenho a fritadeira elétrica. A bagunça, já sabem. Acabei de chegar da rua. Tem bolsa aqui de melancia. Nem é bagunça. Isso é prosperidade. Um quilo, seis e pouco, né? Seis e pouco, é barato. Porque a gente já comprou a 7,50. Nossa, tá bem claro aqui hoje. Pra fazer um vídeo aqui parado. Tô brincando. Então, aí é isso que eu vou fazer. A única coisa que eu vou fazer na frigideira é o hambúrguer. Eu vou fazer os dois na frigideira com um pouco de óleo. Mas esses dois eu vou botar na airfryer. Porque tem cara de airfryer. Eu acho que esse aqui dá pra fazer na airfryer. Não dá, Cleo? Acho que todos dão. Todos dão, né? Mas aí, como a airfryer... É bom que até que a gente testa. Porque daí, quando tem alguém que comprar, a gente fala. Ó, é bom na airfryer, não é? Isso. Então, esse eu vou fazer na airfryer. Que eu acho que dá toda essa mesma textura. E esse... Eita. Esse eu vou fazer na frigideira. E esses na airfryer, tá, gente? Vai, fala. Gente, acabou de sair da airfryer, ó. Aqui é... Eu só coloquei esses na airfryer, como eu falei. Aqui é o frango. E aqui é o empanado. E aqui... E vocês podem perceber que o frango não tá tão grelhado quanto o outro. Mas acho que tá certo. É, porque eu acho que o empanado tem toda uma camada, né? E aqui tá o hambúrguer. Que ele foi feito lá na frigideira mesmo. Tem um pouquinho de óleo, gente, e fiz a frigideira. Então eu vou colocar aqui no prato. O Cléo também vai mostrar nosso almoço. Deixa eu só colocar pra ficar bonitinho, pra vocês verem. E nós vamos levar pra ali pra provar pra vocês. Vamos provar só as carnes pra mostrar pra vocês como é o sabor. E a gente tava pensando aqui como é caro, né? Porque são tão coisinha pequenininha assim, né? Tão caro, mas tudo bem. A gente pagou barato, mas enfim. Aí esse aqui vai ser nosso almoço. O grão de bico, o arrozinho mais simples, aí um monte de salada, como sempre. Uma salada que o Cléo se sente orgulhoso que fez. É que eu amo salada. Vamos provar agora. Tá bom assim? Acho que tá bom. Tá muito bom. Espaço. Gente, já tomamos... Gente, nós já tomamos banho. Gente, a gente já tomou banho. Estamos aqui agora pra provar com vocês. Já mostramos aí, ó. O que a gente fez. Eu parti um pedacinho de cada um já ali na faca pra ficar mais fácil. E a gente vai provar. Vamos começar por qual, Cléo? Pelo frango. Vamos começar pelo frango, então. O Leão já tá aqui. Um pedacinho de frango. Pega o seu pedaço. Já tá no chão, né? Não, mas ela não vai cair, não. É que Cléo... Eu, como é que se fala? Parti um pedaço pra cada pra gente provar aqui junto com vocês. Esse é o pedacinho de frango. Tá torta a câmera, não? Não. Tudo bem. Vai assim mesmo, tá, gente? Ó, esse é o frango. Esse é o frango. O frango a gente fez na airfryer. Sem óleo. Ó, o cheiro é de frango. O cheiro é de frango, gente. Eu tô passada. Isso é uma coisa pra gente um pouco ruim. É, porque a gente não gosta muito do cheiro tradicional, não. Eu tô sentindo os temperos. Nossa, eu gosto muito do frango. Nossa. Gente, parece muito frango. De um jeito ruim, assim, pra mim. É. Não é... Eu vou comer, tô tranquilo. Isso, só que assim, a gente não gostaria de comer isso todo dia, né? Nenhum dia. Porque remeteria. Parece muito frango. A gente sabe que não é frango, gente. Como vocês viram esse ingrediente, eu só vou dar um vídeo e parar. Nossa, é muito idêntico. Pra quem tá achando difícil a transição do veganismo, isso aqui é perfeito. Muito. E tem dinheiro, não é porque é caro. Muito idêntico a frango. É gostoso. Ele é bem durinho. Ele tem uma textura como se fosse o músculo do frango. Então, se vocês não querem comer frango e querem sentir essa... Como é que se fala? Toda a textura, toda a experiência de comer um frango. Compre isso, gente. Porque é muito parecido com um frango. Não sei se tá vendendo em todo lugar, se é fácil de achar. Nossa, mas é muito frango. Mas a verdade é, gostoso não é. Isso. Não é gostoso. Pra mim, não é. Eu até gostei, não vou mentir. Mas é uma coisa que eu comeria todo dia. Parece muito frango, gente. Isso. É isso que eu falei. Se você tá na transição do veganismo, tá querendo... Ou... Ah, eu nunca... Eu não sei se você é vegano. Come só. O que você vai falar assim? Nossa, é só ter dinheiro. Sim. Ah, antes disso, deixem um like no vídeo e comentem que isso daqui deu R$60. Quase R$60, né? Não, porque teve desconto. Daria R$60. Daria R$60. Então, deixem um like, gente, no vídeo, pelo amor de Deus. Saiu, tipo, R$15 cada um e um saiu mais barato. Acho que ele é frango mais barato. Quem chegou nesse vídeo até aqui e veio pra ver essa marca, gente, se inscreve no canal. Por favor. Ah, não tirei a foto. Ah, não tirei a foto. Mas a foto é só com a embalagem. Eu não vai aparecer, não? Sim. Eu não tirei foto com a embalagem? Mas aí você tira agora. Enfim, depois eu vejo. A gente esqueceu de tirar a foto. A gente esqueceu de tirar a foto. Enfim, vamos agora pra... Vamos deixar o empanado por último, que eu acho que o... A gente acha que é o mais gostoso. O mais gostoso que a gente gosta do empanado da Incrível Seara. O meu cabelo não tá bonito hoje. De todas as marcas veganas, a nossa preferida é a Fazenda Futuro. Mas assim, a gente quer experimentar todo. Vamos agora ao hambúrguer. É o hambúrguer. Gente, eu às vezes o que eu não tá falando e eu passo por cima porque eu sou assim no dia a dia. Eu falo muito. Esse aqui ele fritou no óleo. No óleo. Assim, bem pouquinho de óleo. Na frigideira. Esse tem cheiro de uísca, um molhinho de gato. Nossa, muito ruim. Parece molho de gato. Gente, é muito ruim. É que a gente tava conversando sobre isso. Essas coisas são muito boas pra quem tá se transicionando. Não é bom. Eu sempre mostro aqui o da Fazenda Futuro, gente. Vai ser difícil encontrar um que seja parecido. É que tem gosto de comida de animal. Assim, animal fete. Ai, parece aquele molhinho de uísca. Eu falei pro Cleo. O gato até veio cheirar. O gato veio cheirar. Parece molho de uísca. Não é bom. Não é bom. E vocês sabem, né, gente. Não é porque... Mas consegue ser pior do que o outro. O do frango é mais gostoso. Ah, o do frango é melhor. Não é bom, não. Não é bom. Esse daqui, ó. Não é bom. Parece o da Sadia. Tem o da Sadia. Sabe por quê? Ah, tem o da Sadia. Porque não é bom. Mas sabe por quê não é bom? Porque não tem um gostinho legal. É um gosto muito de... Ah, eu não sei explicar. Borracha. Parece, sim. Condimento pronto. Numa base de nada. Você pega com nada, bota um quinoa. É isso aqui. Tipo isso. Não é bom. Não é bom. Porque a Fazenda Futuro é todo um trabalho. Não é pra ser igual o tradicional. Esse aqui é pra ser igual o tradicional. E a gente não quer que seja igual o tradicional. Mas eu acho que nem o tradicional era ruim assim. É estranho. É. É. Enfim. É estranho porque é muito essencial. Vai ser o primeiro a comer, né? Pra gente acabar logo. É. Também foi barato. Obviamente, né, gente? A gente tá dizendo que não é bom. A gente não vai jogar fora. Que a gente não desperdiça comida. A gente vai comer. Porque isso daqui não é um bicho. A nossa intenção é não comer bicho mais nas nossas vidas. Então, não sendo um bicho, é ruimzinho, a gente vai comer. Vai remeter? Agora. Eu vou jogar vinagre, eu vou jogar sal. Eu já comi agora. No outro dia. Não, a gente vai comprar não. Eu vou jogar vinagre, vou jogar sal, vou jogar uma maionese, jogar uma coisa pra dar aquela coisa. Mas no dia a dia a gente não vai comer, porque a gente não quer nem remeter e não gostou. Então, assim, é só pra provar pra vocês. E eu não vou jogar fora. A gente vai comer tudo. A gente vai comer tudo. Mas vocês experimentem. Na promoção. Não paga vinte como já é isso aqui, não. Experimenta. Se você gosta muito de frango, vale a pena comprar. Entendeu? Porque parece frango de verdade. Se você gosta muito de hambúrguer, não compra esse. Compra da Fazenda Futuro. A verdade é essa. Vamos ao empanado. Ai, gente. Isso aqui é a expectativa. Tá lá em cima. A expectativa é boa, porque a gente gosta do empanado da Incrível Seara. Vou comer. Ele é bem assim, ó. Bem torradinho. Bem torradinho. Ai, esse é muito bom. Esse é perfeito. O que acontece? Talvez a carne seja muito parecida com a do frango. Só que quando tá empanado, parece um lanchezinho. Entendeu? Nossa, esse é muito bom. Não nem comer tudo. Então, esse daqui, você pensa que é o frango. Mas esse daqui parece um lanchezinho empanado. Isso. Muito bom mesmo. Nossa, muito bom. Dá pra fazer um top 3 aqui. E esse tava mais barato. É, tá mais barato. O empanado tava R$16,90. Que saiu uns R$11,12. O empanado é muito bom. Não vou dizer que chega a ser melhor do que o da Incrível Seara. Quem já comeu o da Incrível Seara sabe. Porque também é muito bom. Mas isso é bom porque é o formato de hambúrguer. Dá pra botar no top. Sim, é verdade. Ia ficar muito bom, né? Diferente do da Sadia, que não era bom, né? Lembra? Nossa, tudo da Sadia vegana é conhecido. A gente não gostou das coisas da Sadia vegana, sabe? Porque tem Sadia, tem várias marcas. Só que quando você pensa assim... É engraçado. Vou descer, gente, porque eu cansei. Quando você pensa na maionese da Not Coal, a Not Mail, ela é muito gostosa e tem um gosto mais natural do que a Hellman's. Sim, sim, sim. Só que esses fast food, vamos dizer assim, são mais artificiais. Sim, sim. Só o empanado que a gente gostou, como eu falei. Como eu disse, esse empanado remete a um lanchinho e tal. Não fica remetendo só a carne do bicho, né? Eu achei muito bom o empanado. É isso, né, Cláudio? Sim. A dica é, não compre o valor cheio. Se tiver barato, compra, porque daí vai experimentar. Porque, obviamente, né? Os veganos acham que vai gostar. Os veganos não sei se vai gostar. Sim. E a gente anda muito aqui no bairro. Então, a gente consegue ir em dias que a gente encontra promoção. Eu sei que nem todo mundo tem tempo. Então, se você quer muito provar, eu indico provar o empanado. Não compra o hambúrguer, não compra da Fazenda Futuro. Só se tiver barato. Só se tiver muito barato. É isso que eu tô falando. Às vezes, como as pessoas não têm tanto tempo, pode não encontrar o preço da promoção. Mas, assim, se você gosta de frondangos, se você gosta de coisa muito artificial, você deve amar isso aqui. Deve amar. É que a gente gosta muito isolado. Mas é que o hambúrguer, o artificial é ruim, parece whisky de gato. É que a gente já tá quase três anos vegano. Então, a gente come muita coisa natural. Muito natural. E a Fazenda Futuro é natural e gostoso. É um fast food muito natural. Isso, é muito mais natural. Tem menos ingrediente. Então, tipo assim, a gente sabe que é mais natural. Uma pausa? Eu corto? Sim. Agora vamos agradecer. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí a nossa dica. Querem comprar? Ó, ruim. Ruim. Incrível. Incrível. Mais ou menos. Mais ou menos. Pronto. Essa é a nossa nota aqui que a gente dá pra essa nova linha da Noticol. Noticol, né? Que fala? É, Noticol. É, Noticol é o melhor empresa, assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do preço, se vocês pretendem comprar. E, quer falar mais alguma coisa? Só deixa o like e se inscreva, pelo amor de Deus, porque foi muito caro esse vídeo. Muito caro. E até o próximo vídeo.